Olá, meu nome é Franco. Então, na aula anterior a gente viu a função Φ de Euler e aprendeu a calculá-la para qualquer valor de n, para qualquer inteiro positivo. Então, agora a gente vai ver o teorema de Euler, que é a principal razão pela qual a gente estuda a função Φ de Euler. Ele diz o seguinte, se n é um natural e há um inteiro primo com n, então a elevado a Φ de n é congruente a 1 módulo n. Quando a gente estava estudando cálculo de resto na divisão, cálculo de potências, resto de potências na divisão por números explícitos, a gente viu que frequentemente é muito útil a gente encontrar um exponente para o qual a congruência aqui, dessa potência congruente a 1. É muito útil encontrar algum número para o qual isso aqui acontece. Então, a gente vai ver, na verdade, em exemplos posteriores que, de fato, isso ajuda bastante a calcular restos de potências. Tá, mas agora vamos provar esse teorema. E, para provar esse teorema, basta você recordar que a gente provou o teorema de Fermat, que é bem parecido com esse, que, na verdade, é o caso do teorema de Euler para n primo. Quando n é primo, o Φ de n é simplesmente p-1. Então, isso aqui vira simplesmente o teorema de Fermat, que a gente já provou. E a demonstração do teorema de Euler é bem parecida. Então, vamos começar a demonstração. Considere, então, R1, R2, até R, Φ de n, os restos primos com n. Ok? Então, a gente tem que usar esses restos de alguma forma, né? Porque se esse Φ de n aparece aqui, é de alguma forma por causa disso. Lembra que o Φ de n é simplesmente o número de restos primos com n. Tá bom, então agora a gente tem esse conjunto. E a gente considera o mesmo conjunto, só que multiplicado por A. Então, A vezes R1, A vezes R2, etc. Até A vezes R, Φ de n. É um outro conjunto com a mesma cardinalidade. Também tem Φ de n números ali. E o que é interessante desse conjunto é que a mesma coisa que aconteceu para o teorema de Fermat vai acontecer aqui. Todos esses caras aqui são primos com n, porque A é primo com n, por hipótese, e cada um dos R's é primo com n. Então, cada um desses termos aqui é primo com n. Então, o resto deles aparece aqui também. O resto da divisão de cada um desses elementos aqui na divisão por n é um resto primo com n. Então, ele tem que aparecer aqui em algum lugar. E tem a mesma cardinalidade. Então, o que acontece, na verdade, é que cada resto que aparece aqui aparece aqui também exatamente uma vez. E, para provar isso, a gente basta supor por absurdo que isso não acontece. Então, que existem dois números diferentes aqui que têm o mesmo resto na divisão por n. Então, se A vezes R, I, por exemplo, é congruente A vezes R, J, módulo n. Então, o que a gente consegue concluir? Bem, a gente pode cortar o A dos dois lados. A gente já viu que A é primo com n. Então, a gente pode cortar na congruência. Então, a gente vê que simplesmente R, I é congruente a R, J, módulo n. Mas os R, I são exatamente os restos primos com n. Então, se I é diferente de J, isso aqui não pode acontecer. Porque esses números são diferentes e são dois restos diferentes. Então, isso aqui implica I igual a J. Então, resumindo, todos esses números aqui têm restos diferentes na divisão por n e são todos primos com n. Então, cada resto que aparece aqui aparece aqui também exatamente uma vez. Então, a consequência disso é que se a gente multiplicar tudo nesse conjunto e nesse conjunto dá a mesma coisa no módulo n. Então, R1 vezes R2 etc. até R Φ de n tem que ser congruente a A vezes R1 vezes A vezes R2 etc. até A vezes Rn R Φ de n e esse módulo n. Simplesmente porque o conjunto de restos que aparece aqui é exatamente o mesmo conjunto de restos que aparece aqui. Agora fica simples. O A aparece aqui exatamente congruente Φ de n vezes então fica esse produto R1 etc. até R Φ de n congruente a A elevado a Φ de n vezes de novo R1 vezes R2 até R Φ de n. Agora é fácil terminar porque se cada um desses R é primo com n então o produto deles também é. Então a gente pode cortar dos dois lados esse produto e a gente conclui que A elevado a Φ de n é congruente a 1. Sempre o módulo n. E isso conclui a demonstração do teorema. Então agora vamos ver um exemplo de como o teorema de óleo pode ser útil. O problema é o seguinte acho os três últimos dígitos de 7 elevado a 9999. Então de novo claro que a gente não vai calcular esse número mas para calcular os últimos três dígitos a gente precisa apenas achar o resto desse número na divisão por mil. Certo? Então basta a gente analisar congruência desse número módulo mil. Então como a gente faz isso? a gente vai usar o teorema de óleo. Então primeira coisa qual é o Φ de mil? Então mil pode ser escrito em primos como 2 a cubo vezes 5 ao cubo. Certo? E então pelo que a gente provou na última aula isso aqui vai ser simplesmente mil vezes 1 menos 1 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre 5. Os dois primos que aparecem na fatoração. Agora 1 menos 1 sobre 2 é simplesmente 1 sobre 2 e 1 menos 1 sobre 5 é 4 sobre 5. Então esse 2 e esse 5 aqui embaixo vão virar 10 vai cortar um zero aqui e a gente vai ficar simplesmente com 400. Certo? Um cálculo simples. Então Φ de mil é 400. O que isso significa? que 7 elevado a 400 é congruente a 1. Módulo mil. Isso pelo teorema de Olley porque o 7 é primo com mil. Ele não tem nem fator 2 nem fator 5. Tá. Agora como é que a gente chega nesse expoente aqui? A gente pode levar dos dois lados algum número para chegar aqui perto. Então note que se fosse 10 mil aqui se fosse só um a mais a gente conseguiria fazer isso facilmente porque 400 vezes 25 dá 10 mil. Então vamos elevar 25 dos dois lados vai ficar 7 mil 7 elevado a 10 mil isso também tem que ser congruente a 1. Módulo mil. Agora para chegar no 999 que é o nosso objetivo a gente teria que dividir por 7 dos dois lados mais ou menos. O problema é que a gente não pode dividir 1 por 7. Certo? Então o que a gente faz? Bem por sorte o mil e 1 é divisível por 7. Então se a gente escrever aqui em vez de 1 mil e 1 que de fato tem o mesmo resto resto 1 na divisão por mil a gente pode observar que esse número aqui é igual a 7 vezes 143 uma conta simples a gente observa isso aí. Então agora a gente pode sim cortar o 7 dos dois lados e aqui vira 9999 que tem que ser congruente então a 143. Módulo 1000 e portanto os três últimos dígitos de 7 a 9999 tem que ser exatamente 143. então agora nosso próximo problema é o seguinte mostra que para todo n natural existe k tal que 2 elevado a k possui pelo menos 2n dividido por 3 zeros entre os seus últimos n dígitos o que significa isso? Simplesmente você olha os últimos n dígitos e dois terços deles são zeros então para a gente conseguir isso analisar os últimos n dígitos a gente precisa olhar simplesmente o número módulo 10 elevado a n da mesma forma que a gente fez no último problema a gente estava interessado nos últimos três dígitos basta encontrar o resto na divisão por mil então aqui a mesma coisa então uma das maneiras que a gente poderia ter vários zeros por exemplo seria se o resto na divisão por 10 elevado a n fosse bem pequeno por exemplo se a gente conseguisse resto 1 na divisão por 10 elevado a n então os últimos n dígitos seriam simplesmente 1, 0, 0, 0, 0, 0 n menos 1, 0 a gente conseguiria muito mais do que simplesmente dois terços a gente conseguiria quase todos iguais a zero o problema é que a gente não consegue que 2 elevado a k seja congruente a 1 módulo 10 a n por quê? porque o 2 e o 10 tem fator em comum tem o próprio fator 2 em comum quando você eleva elevado a k aqui por exemplo se o k for maior do que n que tem que ser porque a gente quer que tenha n dígitos então pelo menos n a gente tem que escolher aqui então o 2 elevado a n vai dividir tanto 10 a n quanto o 2 a k então a gente o resto vai ter que ser pelo menos 2 a n não tem como ser um resto menor do que isso então a gente no final das contas a gente vai provar que exatamente existe um k tal que o resto desse cara aqui na divisão por 10 a n seja 2 a n e provar que 2 a n tem poucos dígitos não vai ser só um dígito como seria se a gente conseguisse congruente a 1 mas vão ser no máximo n dividido por 3 então essa é a ideia e agora é só executar como a gente faz isso? bem primeira coisa a gente observa que módulo 5 elevado a n a gente quer analisar as coisas módulo 10 elevado a n só que 10 elevado a n é simplesmente 2 elevado a n vezes 5 elevado a n então como eu argumentei o 2 elevado a n a gente não tem o que fazer o 2 elevado a k vai ser sempre múltiplo desse cara mas com 5 elevado a n tem como a gente encontrar um resto bem pequeno o resto 1 usando o teorema de olha então a gente consegue usando aqui o fi de n o fi de perdão usando aqui o fi de 5 elevado a n o que a gente consegue é que isso aqui seja congruente a 1 módulo 5 elevado a n certo? na verdade o fi de 5 elevado a n a gente sabe calcular é simplesmente 4 vezes 5 a n menos 1 mas não importa quanto ele vale o que importa é que existe esse número isso congruente a 1 então agora a gente multiplica por 2 a n os dois lados se a gente multiplicar por 2 a n os dois lados a gente fica com 2 elevado a n mais fi de 5 elevado a n congruente a 2 elevado a n módulo 2 elevado a n vezes 5 elevado a n que é simplesmente 10 elevado a n ok? então agora esse aqui vai ser o nosso k esse cara aqui vai ser o nosso k por que que esse k funciona? porque esse 2 a n comparado com 10 a n é bem pequeno o que a gente quer dizer com isso? note que o 2 a n ele é a mesma coisa que 8 ou digamos que o n seja múltiplo de 3 aqui então isso aqui seria 8 elevado a n dividido por 3 ok? na verdade isso aqui é sempre válido não precisa o n ser múltiplo de 3 qualquer expoente aqui a gente consegue isso aqui então agora esse 8 é menor do que 10 então isso aqui é menor do que 10 elevado a n dividido por 3 bem se 2 a n é menor do que 10 a n dividido por 3 significa que 2 elevado a n tem no máximo no máximo n dividido por 3 dígitos certo? e como os últimos n dígitos desse 2 elevado a k aqui é simplesmente o 2 elevado a n e o n tem no máximo n sobre 3 dígitos os outros 2n sobre 3 que sobram tem que ser zero então a gente termina a solução desse problema 2n sobre 3 2n sobre 3 2n sobre 3